Pessoas que você tem, não é esse aqui Eu tenho um time Eu tenho um dia Eu tenho um dia, não é esse aqui Eu tenho um dia Existe um mundo Pessoas afrendo Pessoas em sofrer Pessoas que só Vem pro lado da vida Pessoas que só Vem pra eu ver a visão Vem pra mim Mas diz que não, faz que só, vem bem pra resolver E acham que não, vale a pena me ganhar E que nessa história, só tem solidão Sabe tratado, e me vi pensando, que não tem mais doido Inigo a moita, amargura o perito, doença terrível, só traz uma missão Que parece que faz as minhas pernas E hoje te anima, eu te encantado, te dá boas forças e te ilusão Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Se és prejeitado, Jesus, e aceita Se menos pra ele, meu coração Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu E tem corpo e gosto, é não é possível se dedicar Os medicamentos não podem curar Já vou te dizer a doença qual é Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Se és rejeitado, Jesus, e aceita Se queres pra ele, meu coração Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Amargura o céu, da dose de fim que ele tem, amargura o céu Se és presente, a Deus não te aceita, se deres para Ele o teu coração.